Esse cais não é bom de respirar. Vamos para a zona segura. Me separa pra Andean. Soldado inimigo, por perto. Vamos pegar um pau aí. Atacado. Atacado. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. Vante inimigo ativo. Atacado. 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 Não está entrando na hora! Olho aberto! Equipe inimiga arrastando sua localização! Não! Reconhecimento chegando! Band iniciando!